Você já se sentiu tão feliz que imaginou estar andando nas nuvens? Foi com essa visão que Bonito recepcionou os ciclistas dos quatro cantos da Bahia para o segundo Pedala Bonito. E com muitos sorrisos, uma alegria contagiante e a curiosidade de descobrir o que tinha no percurso, o número de ciclistas foi só aumentando e proporcionou uma das mais belas imagens que o cicloturismo já presenciou. Chegou o grande momento e a partir de agora você vai acompanhar tudo o que rolou no segundo Pedala Bonito aqui em nossa cidade. Vamos lá ver! E aí pessoal, vocês vêm de onde? Caparnaú! Animados para o Pedala Bonito? Sim! De onde vocês vêm? Peritiba! Eita, é a primeira vez no Pedala Bonito? A primeira vez! Tá gostando? Eu amei! O segundo que eu venho? Duas edições, as duas participando? É isso! É a primeira vez no Pedala Bonito? O segundo já! Tá gostando do que tá vendo? Tá uma beleza, viu? Qual a expectativa para a trilha aí? Eu só liguei agora! Estamos vindo de onde? Irecê! Irecê! Tá a primeira vez aqui no Pedala Bonito, não? É, a primeira vez no Pedala. Eita, tá gostando do que tá vendo? Tá bom demais, é gostado! E é claro que não poderia faltar a galera de Bonito! Tá todo mundo aqui, a expectativa hoje... Enorme, enorme! Ninguém dormiu essa semana, ninguém comeu, ninguém fez nada, ninguém arrumou casa! Tô ótimo a chegar logo esse dia! Tá todo mundo louco pra pedalar hoje? Todo, todo mundo louco pra pedalar hoje! Eu quero é pedalar! Chama a viajar! Você é a primeira vez no Pedala? Primeira vez, mas já tô amando! Tá gostando? Parabéns! Tá lindo! Já tirei fotos e fotos! Primeira vez no Pedala? Primeira vez! Tá gostando que tá... Aqui no Bonito é, hein? Uma maravilha! É o melhor da Bahia! Não tem igual não, meu irmão! Vocês estão de parabéns! Já estão convidados! Me sinto convidado! Pra vir de novo! Pra vir de novo no próximo ano! Ao passar pelo percurso, o discurso era um só! Vocês estão de parabéns! Que cidade maravilhosa! Que evento maravilhoso! Top! Eu quero agradecer a TV Bonito e a todos vocês, amigos e seguidores dessa rede aí e desse ciclo turismo, dessa cidade maravilhosa, rapaz! E vendo imagens como essas e observando a satisfação dos participantes, o sentimento é de dever cumprido mais uma vez! Esse ano, o segundo Pedala Bonito reuniu gente de toda a nossa Bahia, mas muita gente mesmo! Muita gente dos quatro cantos da nossa Bahia veio prestigiar esse, que é um dos melhores cicloturismos da região! Gratidão a você que veio e vai voltar no próximo ano para descobrir mais sobre um lugar que carrega beleza até no nome! Rapaz, o ano passado já foi surpreendente e esse ano está superando ainda mais, viu? É claro que não poderíamos deixar de agradecer a equipe Bonito Bike, que plantou essa semente que agora acompanhamos crescer, aos patrocinadores que uniram forças, a Prefeitura de Bonito, que deu todo o apoio a essa realização, os agentes da Segurança Municipal, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, e a Primeira-Dama Damara Rodrigues e toda a sua equipe, que se doou ao máximo para que não faltasse nada para ninguém! Mais uma vez, gratidão!